Muito bem, é você mesmo? Oh, está bem, obrigada! Oh, está bem-vendo! Beleza, beleza! É muito fofo. É muito fofo. E aí E aí E aí E aí Furi sode né? Furi sode desu. Oh, euco, 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 já quei. Furi sode. Furi sode desu. Uau. Ok, aqui está. Todos estes kimonos são 100% seda, natural. A maior parte deles são kimonos vintage. Existem aqui kimonos de muitas épocas diferentes, muitos estilos diferentes, e muitos tamanhos diferentes. Nós estamos só na secção feminina, mas também existe uma secção masculina. Este é um sítio onde eu acho que vocês conseguem todo o tipo de serviço. Calçado, acessórios de cabelo, para todas as épocas do ano. Eles vestem-vos desde a base, ou seja, vocês não têm que trazer nada. As camadas interiores do kimono, as que vocês vão vestir por baixo do kimono, propriamente dito, também estão incluídas. Está tudo, tudo, tudo incluído. Não precisam, propriamente, fazer um pagamento, nem uma reserva de dia e hora, antes de chegarem cá. Mas só conseguem atender-vos no próprio dia, se for uma época não muito procurada. Ou seja, se vocês vierem numa época muito alta, muito procurada, podem ter fila de espera à entrada. Neste caso, foi muito prático. Nós simplesmente chegámos cá e eles disseram, voltem daqui a uma hora. Fomos ver os veados, o parque dos veados. Correu tudo muito bem. Depois voltámos aqui e agora estão a atender as pessoas e a vestir as pessoas. Têm assistentes para tratarem de tudo para vocês. O preço também é muito bom para um tipo de experiências como esta, com tão bom serviço. em menos de 7 mil ienes. O que há o câmbio atual do ien é um ótimo serviço para isto, tendo em conta que vocês ficam arranjados da cabeça aos pés para o resto do dia e podem sair daqui com os kimonos. E guardam-vos também as malas, desde que sejam malas pequenas. As demais coisas estão encontrados. Entendido com o makingach quoted por dia, E agora você é um pouco mau chocha. Queroきます! Estão a ver, eles escolhem o hobby, que fica mais de acordo com o kimono que estão a vestir. Vocês têm uma camada interior e uma camada exterior e a gola da camada interior vai se ver. Portanto, eles escolhem o contraste mais adequado. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. É, está difícil? Não dá pra fazer a camada. Eu fiz a camada interior, então eu fiz a camada interior. É que você já está fazendo de uma camada interior. Eu fiz um bom dia. Muito bom. O que você já está fazendo? É, ok. Ah, ok. Olha, 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 olha Obrigado. Obrigado.